Poemas abertos de Ernesto Manuel Geraldes de Melo e Castro. Abrir o poema não é como abrir a porta. Abrir a porta não é fechar os olhos. Fechar a porta não é como fugir. Fugir não é como abrir caminhos. Os caminhos não são como os encontros. Os encontros são como abrir janelas. As janelas não são portas do poema. A luz só chega se chegar a luz. A luz é a água para abrir a vida.